Abandonado que topo Inimigo aparentemente MEA Pedeu, vocês estão me abrindo? Sim, sim Ah tá Fica tranquilo, fica tranquilo Esse fone do caramba aqui Não é o fone Os fones? Do parque, guarda a roupa no fone Isso é vergonha Esses fones que falam que é bom Esses vendedores é a mesma coisa É, vendedor, vendedor brasileiro O cara caiu lá embaixo, será que mataram aquele cara lá? Os dois estão indo pra casa Combinaram, parece Marcando o ponto Vamo, vamo, vamo Cancela, cancela Basta a localização do alto Marcando o ponto de encontro Estão sem fone Pelo jeito Ó, vamo por dentro aqui Senão eles vão acabar matando nós lá de cima Dá pra ir por trás Lá tá cheio de gente na frente lá Voltar sua frente Voltar sua frente Esquece isso Voltar sua frente Hostil manobrando Cancela, cancela Cancela Cancele Vamo pegar Tá se movendo Tá se movendo Tá se movendo O útil Tem um embaixo Tem um embaixo Tem um embaixo Tem dois aqui Tem dois, tem dois Tem dois Coincela Onde? Onde? Na casinha né? É Olha onde? É Tem dois aí dentro Naquele que o cara levou Lequei a movimentação Estão mirando em mim Meu Deus do céu Você tá bem, você tá bem. Você tá bem. Você tá bem. Ah, que toque, que toque. Vai, filho. Ah, vai tomar, meu joelho. Ai, fudeu. Agora fudeu. Não troca, vacilão, arrombado. Cadê vocês? A gente está aqui. Ele é o que se fechou. Soldado inimigo a caminho. Já chegando. Malvazona segura localizada. Mandando... Ativação ativada. Os cursos das estações de compra foram... A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Tem gente comigo aqui. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ixi, não deu um ataque precisão. Meu Deus. Não deu um ataque. Não deu um ataque. Cancela, cancela. Alvo da caçada em atividade. Acaba morrendo. Vamos. Cancela. 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 Ataque aéreo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cobram. Soldado inimigo a caminho. Pegou em ti. Puta merda. Pegou. Você está bem. Você está bem. O círculo está fechando. Agora pudeu. Atei uma pistola. Cancela. Marcando pontos de encontro. Estão tudo embaixo. Vamos pela frente Pitoco. Agente devia ir para a zona segura. Pitoco. Sim, só um pouquinho. A arma. A frente. É. Vamos ter que sair daí. Tem gente aqui em cima. Tem gente. Passar chegando. Zona segura. Realocada. Ótimo. Boa! Ah, derrubei o cara lá em cima, o cara não morreu. O tempo do contrato expirou. Bora, vamos pegar a cover. Ah, tem um aqui, cara. Onde é que tá isso louco? Até você aí. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tô aqui embaixo aqui, ó. Ah, nós tão em cima. Tava subindo aí, subindo aí. Pegar a escadinha aqui, ó. Vamos ficar pra cima, vamos ficar pra cima. Vamos ficar no high ground. Pra onde? Ah, meu Deus, pitou. Pra cá, pitou. Bande inimigo acima. Já tô na save aqui, ó. O círculo tá se fechando. Tô vendo? O círculo tá se fechando. Trazou na segura, agora. Caramba, onde é que vocês estão, velho? Vem por dentro aqui da prisão mesmo. Vem por dentro da prisão mesmo. Oi. Ô, Diogo, aqui embaixo tem um. Não tem não, o cara tá em cima. O cara tá em cima? É? É? A radar tá... A radar tá... A radar tá expando um aqui. Em cima. Nossa, tá em cima. Tem alguém mal tossindo lá fora. Não, 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 não tem nem isso aí. Tô por aqui mesmo. A gente pega na saída, ó. Ah, tem dois. Agora a gente abre aqui. Deixa que enviar aí pra zona segura. Vem atrás de mim. Não, não, não sai. Olha lá, ó. Vai lá em cima. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Olha, nós vamos ganhar essa o Jhoku lá de baixo. Ah, tá essa. Continua. Tá ali, ó. Na frente, Pidoku. Na frente. Vamos botar colete. Vamos botar colete. Aonde, Diogo? Tem gas chegando. Zona segura realocada. Tá aqui dentro comigo. A gente devia ir pra zona segura. Tem só um, Diogo. Tem só um. Aqui nem. os caras quitaram aham tá bom tá louco cobrado que nem um só sozinho e aí embaixo aí embaixo até ele e alocando a zona segura chegou a hora vida o meu deus o meu deus cuidado do lado e aí o louco tá o louco a luta errada muito bem ganhamos ganhamos o grupo colocou o deus não hahaha vem com o pai Fitor faz bem